Saúde na hora de purificação e desceito going com nossa Pess IMB Que é o M töntico em todas as mãos de irmãos que falam Brasil em todas as mãos de raciocín Ele é um sonho que você está moja, aleluia, aleluia. Ele é um sonho que você está, não é que ele não se esqueça. Ele é um sonho que você está, você está, você está, você está, você está. Vamos lá estar todos os quartos de colácio, não vamos estar a ser só. Vamos lá estar com a arte, sempre a remontar, vamos ver a cá que está. Vem com os homens para a piscina mulher, aleluia, aleluia. Vem com os homens para a piscina mulher, aleluia, aleluia. Vem com os homens para a piscina mulher, aleluia, aleluia.